Notícia é o minuto. Este é o espaço que lhe apresentamos as manchetes em destaque no nosso canal. A direção do PSGS surpreende o mercado colocando Neymar à disposição de quem queira e tenha capital financeiro para levá-lo do Parque dos Príncipes. A direção desportiva do clube avançou na quarta-feira que o atleta brasileiro já não se enquadra às novas ideologias do clube e que estaria à venda na janela de transferências que se abre ainda este mês. Com esta jogada, o clube tenciona também a ajustar as despesas, visto que nos últimos dois anos gastou-se muito para pagamentos salariais das três estrelas que tem no plantel. O maior YouTube angolano, filho das terras dos flamingos, lamentou nas suas redes sociais o facto de não sentir que os artistas locais não são valorizados. Foi mais a fundo, sublinhando que tem sido boicotado e a razão disto é por ele não ser um artista residente na capital do país. A Junior Bros Studio, em cooperação com a Doravante Entretenimento, ponderam criar aquele que será o primeiro evento de nomeações e premiação de artistas da Zona B. Em homenagem ao artista Jacob Siriba, a gala de premiações passará a ser realizada nos finais de cada ano e receberá o nome de Siriba Fest Cultura, onde o foco será premiar todos os artistas que se destacaram durante o ano, desde músicos, dançarinos, artistas plástico, atores, produtores musicais e visual, fotógrafos e muito mais. O presidente russo Vladimir Putin lida com cancro terminal e tem pouco tempo de vida. Quem também se pronunciou sobre o estado de saúde do líder russo foi o assessor da presidência ucraniana, Alexei Arestovitch, que dentro da mesma linha de pensamento acrescentou ter a certeza de que Putin tem cancro desde 2020. Refira-se que a saúde do chefe de estado da Rússia tem sido questionada desde o início da guerra na Ucrânia e várias entidades especialistas têm alimentado este assunto. O chefe dos serviços secretos militares da Ucrânia, Kirill Budanov, disse nesta quarta-feira que o presidente russo Vladimir Putin sofre de cancro e não tem muito tempo de vida. Já se conectou a nós? Por que não? Esteja ligado à nossa página no Facebook e ao nosso canal no Youtube, Calcana TV.